Gênesis 48, 15 e 16 E abençoou a José, dizendo O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia O anjo que me tem livrado de todo mal Abençoe estes rapazes Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac E cresçam em multidão no meio da terra O Senhor abençoe o nosso tempo aqui e fala aos nossos corações A nossa súplica e nosso desejo no nome santo de Jesus, amém Você pode se assentar Você conhece bem o contexto geral aí do livro de Gênesis Se você é um pastor, um líder, você sabe que Gênesis é um livro que Moisés escreveu Para o povo que está saindo do Egito E contando para esse povo quais são as suas origens E aqui especificamente ele está dizendo sobre a origem de como eles foram parar no Egito De como José foi vendido para os seus irmãos, levado ao Egito E agora Jacó, o pai de José, chega ali com toda a sua família E estando doente, a ponto de morrer O que Jacó vai fazer é chamar os seus filhos Reunir os seus filhos para dizer a respeito da vida deles o que haveria de acontecer Bênçãos e maldições seriam dadas aos seus filhos E o primeiro filho que Jacó chama é o próprio José E ele vai abençoar agora José O texto diz isso E abençoou Jacó a José Mas ele está abençoando na verdade os filhos de José Manassés e Efraim E Moisés relatando esta bênção Revelando ao povo de Israel essa bênção Ele diz que Jacó ao chamar o seu filho José Ao chamar os seus filhos Manassés e Efraim Jacó tem prazer em abençoar esses filhos Jacó tem alegria e boa disposição em dar a bênção para esses filhos Porque Jacó nem esperava que viveria para ver José E agora ele tem o privilégio de estar com esses três homens José, Manassés e Efraim E Jacó então abençoando os seus filhos Quando Jacó vai abençoar José O foco da bênção de Jacó é o cuidado da aliança de Deus A aliança do Senhor O pastor Cleiton acabou de pregar aqui sobre a vida de Abraão E sobre a aliança que Deus fez com Abraão E a aliança que Deus fez com Abraão Esse pacto, esse acordo que Deus fez com Abraão Era uma aliança, um pacto que envolvia a promessa da terra Envolvia a promessa de uma descendência muito numerosa Mas era uma promessa que envolvia também relacionamento Era um pacto de relacionamento Onde Deus prometeu para Jacó, para Isaac e para Abraão Inicialmente o quê? Eu vou ser o seu Deus E o Deus da tua descendência A tua descendência será o meu povo Era um pacto de relacionamento E que Jacó vai lembrar agora esse relacionamento E esse pacto ao abençoar os seus filhos E ele vai lembrar justamente isso Focalizando na aliança que Deus fez com Abraão Jacó vai lembrar do cuidado passado Jacó vai confessar o cuidado presente E Jacó vai se alegrar no cuidado futuro É isso que Jacó está fazendo Jacó ao abençoar os filhos de José Ele se lembra do cuidado passado Olha o que ele diz O Deus em cuja presença os meus pais andaram Os meus pais andaram na presença de Deus E Deus cuidou deles Pega o meu ponto primeiro aqui E joga o sermão do pastor Cleiton aí dentro Como Abraão Mesmo em meio a crise Mesmo em meio a dificuldade Andou na presença do Senhor O Senhor disse Sai da tua terra Ele saiu O Senhor disse Levanta e percorre a terra Ele foi O Senhor disse Anda na minha presença E sê perfeito O Senhor disse a Abraão Toma o teu filho E vai-te à terra de Moriá E ele foi E agora Jacó está lembrando justamente isso Esse cuidado Que Deus revelou ter Com seu servo Abraão Porque Deus tinha aliança com Abraão Uma aliança de relacionamento Jacó lembra também agora E confessa O cuidado de Deus no presente Ou seja, o cuidado de Deus com sua própria vida E isso aqui é muito interessante Irmãos Porque você conhece a história de Jacó E você sabe que até o nome dele Indica a personalidade dele Jacó é suplantador Jacó é quase um brasileiro Cheio de gentinhos Para alcançar o que precisava Jacó é o homem do esquema Para alcançar os seus próprios desejos Mas Deus quebra Jacó E transforma ele em Israel E alguns Intérpretes vão dizer Que Israel Não é na verdade Aquele que é o Lutador de Deus Mas é Deus luta Esse é o significado de Israel Deus é quem luta Deus é quem faz a obra E o que a gente vê Na vida de Jacó É justamente isso E ele reconhece isso No fim da sua vida Quando ele diz Eu recebi sustento do Senhor Durante toda a minha vida Até os dias de hoje Deus tem cuidado de mim No ventre da minha mãe O Senhor já declarou Que ele haveria de me abençoar E isso foi confirmado Durante toda a minha vida Na aliança que ele fez comigo Em Betel Onde ele disse Eu estou contigo Eu te guardarei Te farei voltar A essa terra Eu não te desampararei Até cumprir aquilo Que te falei Jacó está lembrando disso E confessando O cuidado do Senhor Na sua vida Quando ele estava lá Nas mãos de Labão O Senhor Chama Jacó de novo E fala Torna a tua terra Terra dos teus pais E eu serei contigo E ele faz isso E finalmente Deixando Abraão Ele disse Se não for o Deus De meu pai De certo Me despedirias De mãos vazias Jacó Recorda O cuidado de Deus Ele recorda Que Deus Não somente o sustentou Mas o livrou do mal Através do seu anjo O seu mensageiro O anjo Que me livrou Do mal Cuidado do Senhor Na vida De Jacó Cuidado do Senhor Na vida de Jacó Quando Jacó Sai de Canaã Quando Jacó Retorna a Canaã Nós vemos Ali Mensageiros do Senhor Cuidando da vida dele Quando Jacó Está para sair Também da casa de Labão O anjo de Deus Aparece a Labão E diz Não faças a Jacó Nem mal Nem bem O Senhor Está cuidando de Jacó E Jacó Confessa E reconhece Que na sua vida Mesmo Através das dificuldades O que ele tem É o sustento O cuidado do Senhor O livramento do Senhor E com esse espírito Com essa disposição Em seu coração Jacó Vai agora Abençoar E desejar Que estas mesmas coisas Estejam Sobre seus filhos Manassés E Efraim Esse é o desejo de Jacó Deus O mesmo Deus Em cuja presença Andaram os meus pais O mesmo Deus Que me sustentou Todos os dias da minha vida O mesmo Deus Que me livrou do mal Abençoe Estes Rapazes Esse mesmo Deus Abençoe Esses rapazes Esse é o desejo De Jacó Para seus filhos Ele se alegra Na esperança De que a graça Será derramada Também sobre seus filhos Isso é Algo Prazeroso Para Jacó Saber que seus filhos Serão Cuidados Por Deus E ele diz Seja neles Chamado O meu nome Que interessante isso Porque os filhos De José Receberam nomes Bem peculiares Não é? Manassés E Efraim Manassés Significa o que? O Senhor Me fez esquecer Da casa de meu pai E Efraim Significa Deus Me fez próspero Na terra Da minha aflição Ou seja O Egito Manassés E Efraim Tem nomes Que os ligam Ao Egito Mas Jacó Diz não O nome de vocês E a vida de vocês Não está ligada ao Egito Vocês estão ligados Ao Deus da aliança O meu nome Estará sobre vocês E a bênção Que nós recebemos Como povo de Deus Vocês vão receber também O relacionamento O pacto de relacionamento O acordo de relacionamento Que eu e meus pais Tivemos Estará sobre a vida De vocês também Sejam vocês Reconhecidos Pelo meu nome E finalmente Para selar Essa vontade Esse desejo De ver os seus filhos Sendo prósperos E abençoados Jacó deseja Que eles cresçam Em multidão Que é O ponto Mais significativo Da promessa Do Senhor De que Abraão seria Muito frutífero E a sua descendência Seria numerosa Como as estrelas Do céu Jacó se alegra Em ver Que seus filhos Podem ser abençoados Ele se alegra Em abençoar Os seus filhos Alegria No cuidado Futuro Mas não se engane Jacó não é um pai babão Jacó não é um pai Que aceita qualquer coisa Para os seus filhos Não Você vai ver No capítulo 49 Quando ele começa A abençoar Os outros filhos E infelizmente Ele não pode abençoar Os seus três filhos Mais velhos Porque eles eram Pecadores Muito Costumazes Contumazes Perdão E ele não pôde Abençoar Rubem Levi Semeão Da maneira que ele queria Então uma coisa Não anula a outra Jacó não é um pai babão Ele não pôde Abençoar Os seus filhos Mais velhos Mas isso não anulou O desejo E o vigor A alegria dele Em abençoar José E seus filhos Efraim E Manassés Olhando para esse texto Irmãos Olhando para essa Benção de Jacó Essa Disposição Do coração De Jacó O que eu quero Chamar sua atenção Nessa tarde E chamar Você A ser encorajado Estimular você É A abençoar Novos líderes Se dispõe A abençoar Novos líderes Tenha alegria Em abençoar Novos pastores Nova liderança Meus irmãos É muito fácil A gente atuar Como pastor Ter uma aparência Pastoral Sem ser pastor Mas há um tipo De serviço Cristão E ministerial Que não dá Para a gente enganar E treinar A abençoar A abençoar Novos líderes É um deles E o apóstolo Nós precisamos Nós precisamos Confirmar Confirmar E enviar E nós não vamos Gastar muito tempo Nisso Porque eu quero Chamar a sua atenção Para outra coisa Eu quero Encorajar o seu coração Para o fato De que você Precisa Dedicar Parte do seu ministério Para treinar Novos líderes Então agora Algumas coisas Jovem na liderança Excesso Excesso De zelo Ou um preciosismo Ao olhar Para os jovens Pode tirar Sua alegria No treinamento De maneira Nenhuma Nós devemos Diminuir Os padrões Que Deus Mesmo Estabeleceu Para um líder Mas nós não esperamos Ou nós não podemos Esperar Que eles cheguem Já prontos De jeito nenhum Como disse Uma das suas funções É treinar Testar e treinar Testar e treinar Por quê? Porque você vai vendo O que precisa ser refinado Não espere Que os líderes Da sua igreja Vão chegar prontos E maduros É seu papel Treinar ele É seu papel Ajudá-lo a crescer É seu papel Fazer isso Se você esperar Que os líderes Já cheguem prontos Para você Isso vai tirar Sua alegria Você vai ficar Preocupado Vai ficar ansioso Bom, não tem nenhum Líder bom na minha igreja Para me ajudar aqui Será que não tem? Ou será que você Está sendo muito precioso Nas suas expectativas Das características De um jovem Eu costumo Sem Obviamente Tirar aquilo Que Deus estabeleceu Então aqui Deus estabeleceu Isso aqui Aí eu nivelo Por baixo Então eu faço O seguinte teste Quando eu estou pensando Conversando com um jovem Sobre ministério Eu falo assim Bom, como eu era Quando eu tinha a idade Desse rapaz aí Com 20 anos Eu estava de tal jeito Então Isso aqui já está Muito melhor do que eu estava Quando eu tinha 20 anos Não tenha expectativas Muito altas E se você Com 20 anos Já era um líder Fenomenal Lembre-se Lembre-se Do próximo passo Que a gente vai falar Mas é É Deus que faz Essa obra Não tenha Expectativas muito altas Treine Jovens Não seja Quantas histórias E eu mandar você Para uma igreja A graça De serem Completamente Dedicados Ao ministério Integral Quantos pastores Estão lutando aí Para fazer uma Uma renda Com um trabalho Extra Ou pedindo que a sua esposa Trabalhe para poder Complementar a renda Aí chega um Seminaristazinho Lá Espertão Que está ativo Na leitura Lá O pastor fala Não Tem que derrubar Esse cara aqui Não Ele vai tirar Meu emprego Mas isso não pode Tirar a sua alegria Não deixe isso Tirar a sua alegria Coloca o seu coração No lugar de novo E aí eu quero te dar O caminho Para ajudar A fazer isso É o caminho de Jacó Para você ter alegria No cuidado futuro Você precisa Primeiro Confessar o cuidado presente Confessar o cuidado presente Reconheça que o seu ministério Se mantém de pé Pela misericórdia E graça do Senhor É por isso Que ele se mantém de pé É Deus Quem sustenta O ministério pastoral Não Tenha a ilusão De que O seu ministério É fruto De suas próprias mãos E é tão comum Nós vermos isso Pastores que Uma falsa humildade Falam Não Eu tenho sido fiel Na pregação E por isso O meu ministério Tem sido frutífero Porque eu Preservo em santidade Então meu ministério É frutífero Meu irmão Isso é coisa básica Ser fiel E se manter em santidade E mesmo essas coisas básicas Elas são frutos Da ação Do Espírito Santo Em nossas vidas O Espírito Santo O apóstolo Paulo Deixa muito claro isso Em Gálatas 3 Diz que vocês são Tão insensatos Que vocês acham Que começando Pelo Espírito Vão se manter Pela carne Isso é estupidez É insensatez É loucura Ministério pastoral Se dá Por causa Da aliança E cuidado Do Senhor Aliança De relacionamento Que Deus faz Conosco Não é Ele Que está cuidando Do seu ministério Você olha Para o mundo E você vê assim Mas os dias São muito maus O negócio Está muito feio Aí fora Já ligou A televisão Já assistiu O jornal Para ver Como os dias São maus E você quer Que eu não fique Ansioso Não fique Preocupado Exatamente isso Que eu estou Te pedindo Irmãos Porque há uma confissão De cuidado No presente A ser feita Olha aqui Onde você está Numa terça-feira De carnaval Olha Onde milhares De pessoas Estiveram Durante o carnaval Aqui Isso tem se repetido Há 24 anos Aqui Isso aqui É graça do Senhor Esse evento Aqui acontecendo Todos os anos Em Campina Grande Isso não é fruto Do cuidado Presente Do Senhor Em nossas vidas Tenho experimentado Isso Trabalhando No Ministério Fiel Na minha própria igreja Igrejas da minha cidade Que Deus Tem demonstrado O seu cuidado Confesse isso Confesse o cuidado Do Senhor Presente Lembre Do cuidado Do passado Lembre Do cuidado Do passado Lembre Do pastor Que evangelizou Você Ou batizou Você Ou pastor Que foi o seu Primeiro pastor Se ele se manteve Fiel Se ele não pode Declarar Se ele não pode Declarar Apesar 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 De todas As dificuldades Deus cuidou De mim Lembre Daqueles que lideraram Antes de nós Lembre daqueles que investiram Na sua vida Lembre daqueles que investiram No Brasil Quantos missionários Pegue aí A biografia deles Simonton Vingren Berg Daniel Keder William Bagsby Zacharias Taylor Robert Calley Qual é a sua tradição A denominação Que você está Pegue a história dela Pegue a biografia Daqueles que trouxeram Para o Brasil E veja se Deus não cuidou Da vida deles Não sustentou A vida deles E os livrou Do mal Veja se Isso não é real Na vida deles Olhe para Martinho Lutero Aquele que nos une Como pai da reforma Que ao fim Da sua vida Pôde dizer Eu não fiz nada A palavra fez tudo Isso não é Demonstração Do cuidado De Deus No passado Pelo seu povo Tantos outros Na história Só você pegar Um livro e ler Você vai ver O cuidado De Deus No passado Vai se lembrar Do cuidado De Deus Então Confesse Cuidado Presente do Senhor Lembre-se Do cuidado De Deus No passado Mas acima De tudo Faça como Jacó E foque Na aliança De Deus Com o seu povo Foque na aliança De Deus Com o seu povo Ao menos Uma vez Por mês Na sua igreja local A ceia do Senhor É celebrada E ali são repetidas As seguintes palavras E tomando um pão Tendo dado graças O partiu E lhes deu Dizendo Isto é o meu corpo Oferecido por vós Fazer isto Em memória De mim Semelhantemente Depois de ceiar Tomou o cálice Dizendo Este é o cálice Da nova aliança No meu sangue Derramado Em favor Em favor de vós O Senhor Jesus Entregou o seu corpo Para ser moído Seu sangue Para ser derramado Em favor Do seu povo Fazendo um pacto Fazendo um pacto De sangue Para nos resgatar E se isso Foi real Qual cuidado O Senhor Vai negar a nós Qual cuidado O Senhor Pode negar a nós Se ele Venceu a morte E fez uma aliança Com o seu povo Meus irmãos Ontem o pastor Paulo Júnior Falou aqui Sobre Cristo Ser o dono Da igreja Ele disse Que Cristo Afirmou Após a confissão De Pedro Eu edificarei A minha igreja E você precisa Lembrar disso Que na aliança Que o Senhor Fez com o seu povo De que ele Edificaria A igreja A igreja É dele E ele também É aquele Que edifica A igreja Você não é O pedreiro Contratado Para construir A igreja De Cristo Você é A colher De pedreiro Na mão Do pedreiro Ou para usar A imagem De Paulo Você é O tijolo Da construção É Cristo Quem edifica A sua igreja É Cristo Quem edifica Isso não dá Para você Um conforto E um consolo Para abençoar Novos líderes Um descanso Para saber Que o próprio Senhor É quem está Edificando Porque no fim Das contas Ele diz Eu edificarei A minha igreja Mas ele também diz E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Não prevalecerão E aí você Precisa lembrar O seguinte Que porta É arma De defesa Você já viu Uma porta Bater em alguém? Porque essa Normalmente é a leitura Que nós fazemos Desse texto Que a igreja Está sendo preservada Por Cristo Dos ataques Do inferno Mas o que Cristo Está dizendo É eu vou arrebentar As portas Do inferno Para alcançar O meu povo E edificar A minha igreja É isso que Jesus Está fazendo Meu irmão Pela aliança No seu sangue Ele edificará A sua igreja Derrubando As portas Do inferno Trazendo O seu povo Para si E não há Quem resista Ao poder Do Santo Jesus Cristo Isso Te motiva A treinar Novos pastores Isso te alegra A treinar A treinar Novos pastores Com certeza Isso faz Isso comigo Foque na aliança Do Senhor Foque na aliança Do Senhor Lembre Do cuidado Do passado Confesse O cuidado Presente E se alegre Se alegre No cuidado Futuro Vamos orar Senhor Nós bendizemos Teu nome Por tão grande Promessa Que recebemos Do teu filho Jesus Cristo De que ele Edificaria Sua igreja E as portas Do inferno Não prevaleceriam Contra ela Que grande Promessa Senhor Que Isso esteja Cravado E gravado Nos nossos corações De tal maneira Que nós possamos Estar confiantes De que o Senhor Mesmo É quem levantará Líderes Para a sua igreja Pastores Para a sua igreja Nós não precisamos Temer Nós não precisamos Temer Nos dá então Pai Alegria E disposição Para abençoar Para abençoar Para acolher Para testar Para treinar Para confirmar E para enviar Pastores E líderes Para fazer a obra Que o Senhor Mesmo está realizando Para a glória Do teu nome E do Senhor Jesus Cristo Amém